A Câmara Municipal de São Paulo realizou na noite desta terça-feira uma solenidade em comemoração ao Dia do Jornalista e ao Dia da Liberdade de Imprensa. A Liberdade de Imprensa e os jornalistas foram o centro da solenidade realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo. A iniciativa foi do vereador e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, Eliseu Gabriel. É muito importante, principalmente porque é um momento que há uma grande perseguição à imprensa. Esses jornalistas mortos lá na Amazônia, esse indigenista morto, uma violência sem fim contra os jornalistas. Os jornalistas são a base da democracia, o jornalismo e os jornalistas. Então nós fizemos questão de fazer esse evento justamente para lembrar a importância do jornalismo, homenajar as pessoas que tanto lutam pela democracia e por liberdade aqui no país. O jornalista e organizador do evento, Sérgio Gomes, citou que a solenidade supera as diferenças religiosas, de raça e etnia, em defesa da dignidade do trabalho realizado pela imprensa. Esse encontro de hoje reúne entidades, personalidades, vereadores, representantes das várias instituições que primam pela defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do respeito à dignidade profissional. Vanira Kunk foi convidada para entregar o troféu ao Dálio Dantas, indignação, coragem e esperança, que leva o nome de seu marido, jornalista morto em 2018. A homenagem foi para os jornalistas do consórcio de veículos de imprensa. Quando entra o consórcio de imprensa, esse prêmio é a salvação que a gente teve porque a gente está caminhando para 700 mil pessoas que morreram, famílias que perderam seus amores, amigos, enfim. E isso só não foi pior porque entrou o consórcio de imprensa para poder trazer dados de óbitos, de casos em 26 estados e mais distrito federal. Então, eu acho que o Dálio, se estivesse vivo hoje, estaria realmente orgulhoso de ver o jornalismo sendo de fato exercido. Outros homenageados da noite foram o ativista australiano Julian Assange e Elifas Andreato. Houve ainda tributo ao jornalista britânico Dom Phillips e ao indigenista brasileiro Bruno Araújo, assassinados no último dia 5 na Amazônia. Principalmente nessa semana, falar sobre jornalistas e sobre a liberdade de imprensa é a gente lembrar sobre Dom Phillips, é a gente falar sobre o funcionário público Bruno, é a gente falar de tantos outros jornalistas que foram calados por uma ditadura que está querendo ser implantada no nosso Brasil. Não temos condições de deixar isso acontecer, porque Dom Phillips está tendo tanta repercussão por conta que não é um brasileiro, mas quantos brasileiros não morreram aqui nessas condições. Além das autoridades, convidados e homenageados, estudantes de jornalismo também estiveram presentes. É importante que as novas gerações entendam o que aconteceu, o que acontece e se prepare para o futuro, para que a gente consiga um futuro melhor, com mais liberdade, mais democracia, mais direitos e mais oportunidades para a nossa população, especialmente os jovens. Obrigado.